Entre os participantes da destruição havia funcionários públicos e para eles existe uma consequência extra. Eles podem ser demitidos por justa causa. Ao vivo do Rio de Janeiro, quem explica esse caso para nós é o Edivaldo Dondóssola. Boa noite, Dondóssola. Oi Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Depois das ações, vêm as consequências. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura abriu hoje uma sindicância para apurar a conduta de um servidor. O Edivan Betzel Bentes tem 54 anos. Ele é técnico de enfermagem, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Em várias postagens nas próprias redes sociais, ele aparece em atos antidemocráticos. Como nessa, publicada no dia 1º de janeiro, dia da posse de Lula, em que ele discursa pedindo a ação do Exército. Faz três dias, segundo a Prefeitura, que ele não aparece para trabalhar. Edivan Betzel é apontado como organizador de uma das caravanas que foram à Brasília no dia dos atos terroristas. Nesta mensagem, que circulou em vários grupos de bolsonaristas radicais, havia oferta de passagem e estadia com café da manhã. O telefone para contato e o Pix para fazer o pagamento da tal caravana estavam no nome de Edivan. Já em São Paulo, a Sabesp, que é uma empresa de economia mista, confirmou hoje a demissão por justa causa de um funcionário que participou dos atos. Aécio Costa Pereira gravou a si mesmo, dentro do plenário do Senado, durante a invasão terrorista do último fim de semana. Ele está na lista de presos divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A Sabesp repudiou os atos de vandalismo e disse que reitera o respeito à democracia. No caso dos servidores públicos, a demissão por justa causa está embasada numa lei federal. Eles são obrigados a zelar pelo patrimônio público e a manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa. Toda vez que houver o interesse da administração pública em desligar um servidor, precisa ser instaurado um processo administrativo e disciplinar e dentro desse processo administrativo a coleta de provas para poder embasar e subsidiar o término desse projeto com a culminada da demissão. Já no caso dos funcionários de empresas particulares, não há uma lei específica. Mas se a empresa tiver provas contundentes de que ele participou dos atos, pode optar sim pela demissão por justa causa. A gente pode dar, por exemplo, uma quebra de confiança do funcionário. A gente também pode vincular essa demissão por justa causa, se existe alguma mácula, a empresa ou a imagem da empresa naquele ato que foi promovido por aquele empregado, que pode culminar na demissão por justa causa. A UG1, Odivan Betzel Bentes, o funcionário da Prefeitura do Rio que está sendo investigado, negou que seja um dos organizadores da caravana, mas não explicou por que o PIX dele era usado para receber o dinheiro das passagens e hospedagens. Nós não conseguimos contato com a defesa de Aécio Costa Pereira, o funcionário da Sabesp, demitido hoje, Renata. Obrigada, Dandóssula. Dandóssula.